Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês, a maior piroca do planeta da terra, brincadeira, vou fazer uma gameplayzinha aqui de Bodeland 2, meu amigo, o negócio é louco demais, onde é mais o nosso robô zambal no seu mundo, vamo lá moleque, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tô matando os inimigos, cadê os inimigos, filha da puta, morre, safado, vagabundo, moleque, eu tô fazendo uma missãozinha aqui no Bodeland, esse jogo maravilhoso, que eu estou gostando muito do momento, vai lançar o Bodeland 3, galera, vai lançar o Bodeland 3, galera, vai lançar o Bodeland 3, galera, vai lançar o Bodeland 3, velho! Você não acredita nisso, mano, você é louco, o bagulho tá doidão mesmo, ai meu Deus, cadê o bagulho, meu Deus do céu, vamos fazer a missão, o bagulho tá doido, ih meu Deus, que explode, mermão, mata, mata, matou, boa, boa, cadê, 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 ai meu Deus do céu, mata mais um, vamo subir, a gente tem que subir, virar, ir pra próxima estação, pra abrir o mapa pra gente, não sei, nem sei, deixa eu pegar um carrinho aqui, onde é que sai dessa porra aqui, mermão, onde é que sai, onde é que sai, aqui, achei. Opa, chegamos novamente aqui em cima, vocês pegaram o nosso carrinho purpurina, ai gente, que demais, bom, vamos vir aqui, vamos acelerar o carrinho, carrinho, vamo lá, carro aranha, eita nóis, carro aranha falhou gente, miseravelmente, que maldito carrinho que não sabe dirigir direito, pera aí, pera aí, narra é assim ó, 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 carro aranha, carro aranha, minha irmã, é uma piranha, brincadeira galera, tô só doando, irmãozinho, se você tiver isso aqui, é brincadeira, no fundo é verdade, mas você sabe que eu tô brincando, não sabe, bom, mas vamo lá, Opa, eritio, pump, estacion, melece, que vamos entrar lá com a nossa arma muito grande, nosso grande, sei o que, homem mais brabo, que você vai ver nesse jogo, ele é muito forte, galera, meu Deus do céu, ele sai matando os inimigos, papapá, 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 você nem sabe o que tá acontecendo na tela, irmão, é tanto tiro, meu Deus do céu, vamo lá, cadê, cadê, vamo, ativar as válvulas, válvulas, ativou mais uma válvula, ativa a válvula, pula da puta, cadê a porra da válvula? Ai, caralho, válvula, 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 Toma banho, seu vagabundinho Cadê, 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 cadê Cadê meu carrito purpurina Meu babazazê, uma urina, ué Como assim, caralho, que tipo de papo é esse, rapaz Você tá com um papo muito estranho comigo, rapaz É, eu sei, é verdade, para de ser louco Tá falando sozinho, é, eu tô respondendo comigo Sozinho também, é verdade, você não é muito Normal, não é verdade, é verdade, eu não sou muito Normal, não, vamos lá, cadê a galera Vamos lá, ó Explodiu tudo, galera Explodiu tudo, galera Explodiu a porra de todos vocês um rico do roxo O que que é isso? Ai Vamos lá, vamos correr aqui pelo túnel O túnel da amizade, o túnel O túnel do terror Sei lá do que que a porra é essa Vamos andar pelo Túnel do sacrifício Ao final dele, você tem que se jogar em um vulcão E colocar um pau Na sua mão, como assim? Que tipo de coisa é essa? Eu tô indo pro lado certo, será? Será que ela é pra baixo? Será que é aqui pra cima? Eu não sei mais de nada Peraí, tem alguma coisa errada, gente Eu não tô conseguindo chegar no lugar Eu não tô conseguindo, velho Onde que é? Onde que é? Onde que é, porra? Calma, peraí, vamos chegar Vamos voltar com calma Com paciência Lega, raipirio, ifo e estoquedade Não Lega, raipirio, ifo e estocade É isso que tá escrito ali, Molenski Bom Ai, caí com calma Machucou o caralho Ai, caralho Será que só era pra eu estourar o cano? Oh, meu Deus Será que não era pra eu entrar pelo cano? Será que não era pra eu entrar ali? O tamanhozinho do meu pipi? Vamos ver, onde é que é? Mano, onde é que é essa porra? Pelo amor de Deus, velho Mano Não, não é possível Tem que ser ali por cima, velho Eu zerei esse jogo Umas 45 vezes E eu tô perdido Isso não faz o menor sentido Que vergonha pra sua família Que vergonha, rapaz Você tá perdendo o jogo que você zerou 30 vezes Não pode Esse tipo de coisa não pode acontecer, não Onde é que eu tenho que ir, jogo, filha da puta? Deixa eu ver aqui no mapinha Peraí, peraí Peraí Agora eu entendi Mais ou menos Não entendi muito não Mas tá bom Eu acho que é por dentro do cano mesmo, né? Porque se eu tenho que quebrar a porra do cano Tem que ser na porra do cano Barulho, velho Não faz sentido Não ser no cano Caralho Pera, pera, pera Opa, carinho Calma, calma Carinho, calma Bom, agora eu acho que vai Agora eu acho que vai Vamos, vamos, vamos Pula, 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 pula Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Pula, pula, pula lá dentro Vai, 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 vai Pelo túnel da esperança Túnel da esperança No fim dele tem um pote de ouro Mentira Não tem porra nenhuma lá do outro lado Vai, vai, vai Vou ativar o modo guzé aqui Pra ir mais rápido Meu fone tá quase caindo na minha mão Ah, 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 ah Tinha uma escada ali, meu irmão Não viu a porra da escada Mas você é burro, meu irmão Você é burro pra caralho Vai tomar no cu, hein Sério, louco, bagulho 74 anos de cu Jogando essa porra aqui há 200 anos Não sabe onde tá a porra da escada Você também é um filho da puta Vai tomar no cu arrombado Oi, desculpa Não precisava ser grosso assim Você tá falando sozinho Você é louco, moleque Cala a boca O que que você tá falando? Não sei também Eu sou maluco Tô totalmente louco Agora sim, agora sim Ariad Nixos Badiland 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 É um trocadilho muito sagaz Esse jogo faz Jesus amado Carregou o load Onde eu tenho que ir agora Eu acho que eu já sei Onde eu tenho que ir Acho que eu tenho que ir ali, ó Onde tá marcando no mapa Será que eu sou um gênio A ponto de saber tal coisa? Vamos descobrir Ai, cachorro Fela da puta Que acertou eu Que caralho Ai Que bicho chato, véi Morre, morre, morre Eu não consigo andar, véi Eu cago muito rápido Para Deixa eu andar Desgraça Porra Não me mata Não me mata de novo Para Para Olha a granada Vou tacar umas 30 granadas nessa porra Vai alagar o jogo pra porra Vai tomar tudo no cu também Filha da puta Toma essa porra aí O seu arrombado Seu arrombado 5 mil de XP Do que que eu ganhei? Matei quem, gente? Dá 5 mil cada um? Não, não é possível Caralho Que bicho chato, véi Morre Caralho Essa porra dá 5 mil Caralho Que bagulho é bravo mesmo Sério Louco Nossa senhora Nossa senhora Nossa 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 Vamos lá Cadê o caminho? Eu quero chegar lá do outro lado Eu quero chegar do outro lado Morra, morra, morra Sua máquina maldita Você não vai matar Nós humanos Nós não vamos deixar você matar Meu fone Tá caindo Peraí Deixa eu arrombar meu fone Acho que agora foi Ai Puxei Bater a mão no meu fone de novo Vou morrer dessa porra Porque eu bati a porra da mão no fone, cara Meu Deus, véi Ih, eu vou morrer Não Não, mundo cruel Não faz isso comigo Não morra Não morra Não morra Não morre, porra Obrigado Muito obrigado Eu agradeço de coração Meu pau na sua mão Agradeço muito Eita, nós Estamos chegando no lugar Nossa, que lugar Abacabro Ô filha da puta Porra Mata 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 Obrigado Mata mais Mata mais Mata Quero matar Quero matar Ai Tô maluco É onde que eu vou Ai não Meu fone caiu na minha orelha de novo Vai vir o Saturno agora, meu irmão O Saturno vai tomar no cu Vou meter tiro na bunda Esse filho da puta Você vai ver só Se usar, ó Cadê? Ih, rapaz Não era pra ter a porra De um bicho gigante aqui em mim Comendo meu cu Cadê ele, véi? Cadê, mano? Eu não tô vendo o bicho, porra Filha da puta Tá lá em cima Olha uma arrombada ali Ele tacando misto na minha cabeça Ô filha da puta Desse aqui, ó Arrombado Tá morrendo essa porra Foda-se também Foda-se também Eu não quero saber de você Você vai tomar no cu agora Você vai tomar no cu Eu vou chegar pra você Eu vou atirar você Sem parar Eu não vou parar Até ver o último pedaço Do seu metal Esse óleo Vazar de você, rapaz Tá achando que é quem? Só porque você é robô Você acha que pode com nós humanos? Você não pode porra nenhuma, rapaz Você não pode porra nenhuma Como é que eu entro no negócio? Para Para de atirar em mim Para Eu tenho que chegar lá Pro outro lado, velho Não é por aqui, não Porra Ô meu Deus do céu Mas tá difícil Tá difícil, hein Tá difícil chegar no lugar Só quero andar, velho Porra, meu irmão É, obrigado Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Jesus Onde é que eu vou? Porra Eu tô perdido Eu não gosto de ficar perdido Ah, aqui, achei Agora esse robô vai se ver comigo Ele nunca viu tamanha raiva Em meu coração Oh meu Deus Uma luz Aí chegou a arrombadinha Ele não desce Esse viado ele não desce, ó Ele não desce porque ele é um gay Não desce porque Porque não quer descer Ele vai me matar Não, não, não me mata, porra Aí falei Ele me matou Mas é um desgraça É um desgraça de novo, velho Desce daí, ô filha da mãe Aí, agora você desce, né Viado Agora eu vou morrer nessa porra Porque você não deixou Tá bom, não morri Tá bom Eu vou atirar no céu até você morrer Filho desgraçado Filho da puta Com o ganzé que era apelação Atalho de apelação Metralha esse desgraçado Não quero saber, não Não quero saber, não O bagulho de recuperar a vida É muito bom Meu Deus do céu Eu tô matando ele Tá dando um tiro Tá dando um tiro demais Vamos lá, vamos lá Tô matando, tô matando Matei, matei Filho da puta O que será que dropou? Será que dropou? Olha, essa arma Atira mais no carcaça dele Filho da puta Filho da puta Filho da puta O que é isso? Uma merda Uma merda Opa, Eridio Dinheiro Saiu O que é isso? Saiu um bichinho ali dentro O que é? O que é isso? Saiu um bicho lendário Saqueador lendário Morra, morra Demônio Filho da mãe Uh O que é isso aqui? Dando de fogo Velocidade e reancionação Mas isso parece Bem interessante Você é filhote Da cria dos robôs Seu maldito Morra, maldito Fazer te bag você Toma, toma O que veio mais de bom aqui? Vamos ver o que veio de bom Vamos ver o que veio de bom Uma merda Uma merda Já que ele já vi Porra Não veio mais porra nenhuma não Veio porra nenhuma essa porra É isso aí galera Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora Vou terminar essa porra por aqui E falou Até a próxima Uh 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 Uh